Seja bem-vindo, é hora de relaxar e acalmar a mente. Vamos começar devagar. Acomode-se então em uma posição confortável, deixando as partes das costas e da cabeça bem relaxadas. Agora, feche os olhos, respire fundo e solte o ar suavemente. Relaxe e solte todo o seu corpo, deixando-o cada vez mais relaxado. Respire fundo, lentamente. Respire fundo e solte o ar bem devagar. Respire fundo e solte o ar. Vai sentindo seu corpo mais leve em cada respiração. Deixe todas as preocupações de lado e sinta apenas a sua respiração. Respire fundo e solte o ar. Respire fundo e solte o ar. Respire fundo e solte o ar. Segure o ar por três segundos e solte lentamente. Bem devagar. E à medida que você vai respirando lentamente, cada vez mais você vai relaxando mais e mais. Agora, mentalize uma luz cobrindo todo o seu corpo. Isso, essa luz envolve todo o seu corpo. Respire suavemente e solte o ar bem devagar. Respire fundo e solte o ar bem devagar. A sua respiração está suave. Sinta essa energia que passa por você, a energia vital que Deus lhe deu. Deixe essa luz que é dentro de você brilhar. E todas as dores, angústias e medos irão desaparecer. Respire. 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 negativo, tudo que está incomodando você neste momento, deixe ir embora. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Lembre-se, inspire e solte o ar devagar. Silencia sua mente, relaxe, continue ouvindo a música e tente meditar nos próximos 10 minutos. Este momento é único e apenas seu. É seguro fazer isso. Relaxe. Medite. Mentalize. Pelo poder infinito de Deus, através da inteligência criadora que existe dentro de mim, sabe o que é melhor para a minha vida e a tendência é que ela sabe o que é melhor para mim e para todos. Deus, agradeço por receber tantas bênçãos. Deus, sobre todas as minhas necessidades. Deus, sobre todas as minhas necessidades. Deus, sobre todas as minhas necessidades. Gratidão. Amém. 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 Amém.